Música Benê, avô de Ana, tinha 70 anos quando morreu subitamente de câncer Ana não pôde dizer tudo o que queria ter dito naquele momento, pois não queria que as outras pessoas ouvissem Música Música Então ela teve uma ideia Eu quero um balão Música 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 Querida Ana, vovô Benê recebeu a sua carta, ele realmente a adorou, por favor entenda que coisas materiais não podem ficar no céu Por isso tiveram que mandar o balão de volta para a terra, eles só guardam os pensamentos, as lembranças, o amor e coisas desse tipo no céu Sinceramente, Fabrício, também um avô Música 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 All I want is the best for our lives, my dear And you know my wishes are sincere What's to say for the days I cannot bear And all Sunday's smile We've waited for a while And at the empty mile We paused and sang All Sunday's smile